Visão rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Fernando Vieira e no vídeo de hoje vamos falar sobre Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo recentemente voltou para o Manchester United Manchester United, é difícil falar, eu sei Mas enfim, vamos falar um pouco sobre essa volta dele né Eu queria falar sobre as qualidades do Cristiano Ronaldo, são inegáveis Cara, ele é um jogador completo, impressionante, ele tem 36 anos Parece que ele tem um físico de um garoto de 20 anos, ele não para E agora nessa sua volta ele já meteu dois gols na sua estreia Para mim isso é absurdo, e teve jogo hoje no caso da Champions Ele já meteu gol novamente, cara, isso é fantástico Só que o time dele perdeu de virada para o Young Boys, foi fora de casa Mas Cristiano Ronaldo não joga sozinho, infelizmente Se jogasse ia ser 5x2 esse jogo, ia ser absurdo, porque ele joga muito Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa volta do Cristiano Ronaldo Porque para mim é muito nostálgico ele voltar para o time que ele brilhou no começo da carreira dele Cara, é muito bom, é muito bom mesmo ver ele de volta com a camisa do United Eu acho que vai dar super certo, é só o começo dessa história, né, que ele está voltando aí E eu acho que vai dar super certo sim Eu não sei se eles vão conseguir ganhar algum título, porque realmente essa temporada está muito difícil São muitos times que se reforçaram bem Eu acho que vai ser complicado o United ganhar nessa temporada a Champions, assim, mas eu acho que chega longe Consegue aí passar da fase de grupos Eu sei que perdeu agora para o Young Boys fora de casa, mas no primeiro jogo eu acredito que é só o começo Eles vão conseguir sim passar da fase de grupos e ir para o mata-mata Só que eu acredito que o United não vai ganhar essa Champions E na Premier League eu acho que vão sim conseguir bons resultados Mas ganhar eu não sei, cara, é muito complicado falar assim Ah, o United pegou o Cristiano Ronaldo e vai ganhar a Champions, vai ganhar a Premier League Não, eu acho que não, é muito difícil A Premier League é um campeonato muito disputado com vários times aí Com muita qualidade, temos o Chelsea, o City, o Tottenham, o Arsenal, tem vários times aí E até os times assim, medianos, são bem difíceis, né A gente pega um Leicester, é difícil ganhar de um Leicester, sabe É bem complicado, então o United aí tem que realmente mostrar serviço O time esse ano está muito forte, eles se reforçaram também Pegaram o Sancho, pegaram o Varane Então tem aí o Sancho, o Varane e o Cristiano Ronaldo que eles contrataram E no elenco já tem bons nomes, que é o DG no gol Tem o Bruno Fernandes, lá na frente tem o Cavani Tem no meio o Pogba, tem outros jogadores aí, né O Língar e o Rashford, tem bons jogadores É só entre o Ozaga esse time aí e vai da Liga Eu acredito, mas não sei aí se vão conseguir ganhar uma Champions League, beleza? Quero que vocês comentem o que vocês acham sobre a volta do Cristiano Ronaldo à United E se ele vai brilhar novamente É isso que eu quero saber Na minha opinião, ele realmente vai conseguir artilharias Porque ele, cara, ele tem um faro de gol que é impressionante É impressionante Ele não para, ele não para, ele é uma besta enjaulada com ódio É isso que ele é, ele é muito foda Gente, comentem aí por qualquer opinião de vocês, beleza? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreva pra me ajudar a subir o canal, beleza? Quem gostou do vídeo de hoje, é nós Tamo junto E até a próxima, valeu!